Bom dia, pessoal! Agora sim, iniciando o vlog pra vocês. Hoje é terça-feira, gente. As aulas das crianças terminam amanhã, quarta. Eu tô pegando o notebook aqui, porque eu vou colocar umas capas, uns anúncios nos vídeos que já estão no canal, pra liberar pra vocês. E agora vai ter muito mais vlogs, muito mais vídeos no canal, porque agora eu vou liberar pra vocês o último diário de dieta, que vai ser semanal. E agora os vídeos vão ser com mais frequência no canal, né? Por conta de que eu vou ter mais espaço. Embora meu celular seja de 64 gigas, e eu ainda tenha 32 no cartão de memória, não dá, gente. Hum, tá cheirando queimado, porque colocou fogo ali. Não dá mesmo. Eu comprei esse livrinho aqui, ó, Acelere Seu Metabolismo, foi no Avon, estava lendo ele. E comprei também, ó, creme esfoliante intensivo para os pés. Esse é o esfoliante. E tem um outro que é hidratante noturno. Cuidado dos pezinhos, né? Meu pé descasca, gente, fica vivo e rachado, porque eu vivo andando descalço. E comprei esse creme depilatório aqui, vocês sabem que eu amo. E assim, pessoal, tô pensando seriamente, é... Acabar com outro canal, né? O Graziella Gama 1, porque tá meio sem noção eu manter dois canais. E eu não tô conseguindo manter, é... enviar vídeo nem nenhum, quem dirá no outro. O outro é bom porque tem uns comentários, gente. E esse aqui, ninguém sabe quando o YouTube vai ativar os comentários novamente. Mas, tô ligando aqui. Gente, ó o que o Rianzinho fez. Eu tô de camisola ainda. Ó o que o Rianzinho fez no computador. Ó, riscou com giz de cera. Vou pegar até um paninho aqui, vou limpar, porque eles ficam assistindo. Gente, isso aqui é maravilhoso, ó. Limpa telas. Limpa telas aí. Muito bom isso aqui. Eu vou limpar aqui. Vou colocar anúncios e capa e tal no vídeo. De diário de dieta e já vou liberar pra vocês. Vou começar a fazer almoço, tá bom? Vocês fiquem e me acompanham lá. Pessoal, já... Já coloquei ali os anúncios, já coloquei as telas finais. E agora eu vou fazer só a capinha do vídeo de hoje, né? Minha cabeça começou a doer. Não vou fazer as capas todas, porque tem um vídeo de compra que ainda vai lá pra vocês. Tem um vídeo de montando a árvore de Natal, que sim, eu comprei uma árvore de Natal, porque os meninos estavam enchendo o saco, querendo. Aqui está ela. Tá meio apagado, gente. Eu vou abrir a janela, porque como estava colocando fogo ali, eu fechei todas as portas. Mas já terminaram de colocar fogo, então... Vou abrir as janelas e vou mostrar pra vocês direitinho a árvore. Mas acho que quando esse vlog for arrumar, a árvore já vai ter... O vlog de montando a árvore já vai ter do ar também. Ó. Ficou bem lindinha. Ela é branca. Papai Noelzinho. Ficou bem legalzinha. Eu gostei. E é isso, gente. Vou lavar arroz. Vocês sabem que eu gosto de deixar o arroz secando um pouquinho. E vou lavar arroz e fazer logo a capinha e liberar o vídeo pra vocês do Diário de Dieta. Prontinho, pessoal. O almoço aqui é o feijão. Aqui eu cozinhei várias coisas ao vapor. Tem beterraba, batata doce, chuchu, cenoura e inhame. Aqui tem o arroz feito de agorinha, que por sinal eu não comi. Aqui tem calabresa pro Rogério e pro Felipe. E aqui tem um anguzinho, gente, com flocão e calabresa moída. Eu tirei a calabresa do... da pelinha, né? E fiz esse angu. E eu vou mostrar pra vocês a minha comida. Meu prato tá montado, ó. O prato é raso, gente, e é grande. Mas eu coloquei aqui duas colheres daquela grandona que a gente cozinha com ela. De angu. Que tem uns pedacinhos de beterraba, de cenoura, de batata doce, de inhame e de chuchu. E vamos almoçar. Bom, gente, agora já são cinco horas. Pera aí que eu tenho que te mostrar só seu rosto. O Breninho, gente, arrancou o dente. Vou mostrar pra vocês. Ó a janelinha do Breninho. Arrancou o dente na escola, não foi bem? Uhum. Parabéns, meu amor. Vai nascer um bom. Pronto, pode ir. Hoje é dia... Natal. Não, hoje não é dia de Natal, não, Bren. Hoje é dia 10 de dezembro, só pra deixar registrado. 10 de dezembro de 2019, o Breninho perdeu o primeiro dente. Ele já tem seis anos e três meses. Perdeu o primeiro dentinho agora. E o Rianzinho tá dormindo, gente, ó. O ventilador tá ligado aqui, porque senão ninguém aguenta o calor. Ele chegou da escola e eu dei meu celular pra ele. E aí ele tava assistindo e dormiu. O ventilador tá ligado. Tá funcionando, porque senão ninguém aguenta. Gente, mas me deu um desânimo agora à tarde. Acho que por causa desse calor, essa quinturona... Aqui tá 37 graus hoje, eu acho. Vou olhar aqui e falo pra vocês. Mentira, gente. 33. Mas a sensação térmica tá bem mais. E aí minha cabeça tava meio assim, doente, sabe? E eu cochilei aqui agora. Agora que eu acordei. São cinco e alguma coisa, acho que cinco e quinze. O Rianzinho já tava dormindo, né? Eu peguei o celular e vim falar com vocês. Tudo bagunçado aqui, cheio de almofado pelo chão, mas é assim mesmo. E aí, depois eu volto. Bom dia, pessoal. Já é dia seguinte do vlog aí. Eu parei de gravar porque o Rianzinho pegou meu celular, gente. Ele acordou daquela hora lá, pegou meu celular e eu dei, né? Agora eu vou tomar meu café, que é café preto e queijo, queijo branco. É de uma pessoa que faz daqui mesmo, da minha cidade. O queijo é maravilhoso, gente. E é só o que eu vou tomar de café da manhã. Eu pensei muito em fazer jejum intermitente, mas eu acho que eu não consigo, não. Vira e mexe eu fico comendo alguma coisinha. E o queijo, ó, cheio de buraquinhos. Maravilhoso. E agora eu vou tomar meu café. Então, vocês vão ficar dois dias comigo. Daqui a pouco eu vou ali na rua. Eu não posso falar muito porque... Senão vai acabar a surpresa, né? Eu vou fazer uma surpresa pra uma pessoa. Também não posso falar quem é, porque tem um monte de gente que me assiste, me conhece, conhece toda a minha família e vai que vaza, né? Mas vocês vão acompanhar tudo. Eu vou gravar videozinho separado aí, contando tudo. Não vai demorar pra vocês saberem a surpresa, não. E pra quem é também, o que que é? Vai ser lindo se for do jeito que eu tô imaginando. Então, agora eu vou tomar café. Daqui a pouquinho eu vou lá na rua. E vocês vão ficar comigo esses dois dias. Bom, já estou pronta. Ó, coloquei uma bermuda. Uma blusinha. Tô assim. Tô caçando a minha sandália, gente. Tô caçando a minha sandália. Mas acho que ele é com esse aqui mesmo. Esse. E aí, vou lá. Vou mostrando pra vocês, tá bom? Vou de... Vou de carro hoje, porque... Minha moto tá precisando consertar o negócio. Ela não tá fechando o coxinho. Eu vou de carro mesmo. Então, é isso. Gente, agora é de noite. Não gravei mais pra vocês. Mas deixa eu falar uma coisa. Cheguei da rua. Fui fazer a empada pro Felipe levar pra escola amanhã. E o que que aconteceu? O gás acabou. Gente, eu tô morrendo de medo desse trem solar ali. Porque o gás acabou. E eu nem percebi, gente. Agora que eu vim já... O fogão já tá praticamente frio de novo. E aí, eu liguei pro rapaz que entrega o gás pra gente. E ele disse que só vai poder vir daqui uns 15 minutos. Ai, meu Deus. E agora? Vamos ver. Eu conto pra vocês. Bom, gente. Terminei de fazer a empada, ó. Já tô cortando aqui pro Felipe levar. E vou comer um pedacinho também, né? Olha. Tem queijo no meio. O queijo tá derretendo. Ficou uma delícia. E agora, vamos comer. Bom dia, pessoal. Já é outro dia. Começo o vlog e não termino. Como vocês podem ver, tem um balde lá em cima da pia. Acabou a água aqui em casa? Sim, acabou a água, gente. A água aqui é um caso sério. A água só vem de oito. Oito em oito dias. Muito ruim, gente. Quando a água vem assim. De oito em oito dias. Mil e quinhentos. No máximo, dois mil litros de água. E já vai embora. E aí, só depois de oito dias de novo. A gente sofre muito. É água salgada, não é água doce. Então, a gente já compra água doce pra beber. E hoje, a gente vai ter que comprar. Ela vem amanhã. Mas hoje não tem nada. Não tem nenhum pingo de água lá na caixa. Ontem, a gente teve que tomar banho de balde. Problema nenhum, gente. Tomar banho de balde. Só pra avisar pra vocês. Lavar a louça de balde. E é chato, né? Não ter água, pelo menos, na pia. Pra cozinhar. Pra lavar a louça. Mas aí, a gente vai se virando, né? É isso. E eu vou encerrar esse vlog por aqui. Porque eu vou começar outro. E isso eu quero mandar logo. Porque já tem três dias que eu tô enrolando com esse vlog. Então, se vocês gostaram. Dê bastante joinha aí. Se inscreva no canal se não forem inscritos. Ativem o sininho pra ficar por dentro de todos os vídeos. Vamos chegar aos 20k, meu povo. Compartilha o vídeo aí com os amigos e com a família, tá bom? Super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.